Marcos Matos e você juntos e contando com você em nosso canal do YouTube o rei das câmeras Marcos Matos o rei das câmeras Fala galera sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você eu sou Marcos Matos o rei das câmeras sempre levando a melhor informação dessa vez essa câmera solar da Lemox estarei explicando como você configura ela facilmente essa câmera usou no aplicativo ICSI e nesse vídeo você vai aprender a configurar comigo facilmente lembrando que tem outros vídeos no meu canal explicando como grava através do cartão de memória e como compartilhar essa câmera aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas eu falei o WhatsApp para vendas deixe seu like inscreva-se no canal Marcos Matos e você o rei das câmeras dicas para configurar essa câmera solar aplicativo ICSI dicas para quando você vai configurar essa câmera solar da Lemox né quando você tirar da caixa ela tem o manual para você baixar o aplicativo ICSI vem bucho parafuso e vem mais dois parafusos de reserva aqui caso você perca né quando você abre ela para colocar as baterias né e aqui mostra também a posição que você vai colocar as baterias corretamente para não ter problema sinalizando aqui o sinal de mais e menos aqui na ponta da bateria mostra essa parte aqui diferente que tem aqui um dois três tem quatro furinhos né essa parte aqui é o positivo e essa parte lisa é o negativo então mais é a parte tem esses furinhos aqui para ficar mais fácil de ficar lembrando que essa bateria aqui ela é 3.7 volts 2 miliamperes essa bateria né como se você de repente com o tempo essa bateria ficar ruim você for comprar deixa eu focar aqui melhor ela é focar mais aqui 3.7 volts né 2 miliamperes então nesse vídeo estaria explicando como você configurar essa câmera lembrando que essa placa solar aqui tem como você tirar ela para fixar em outro local levou só desencaixar aqui lembrando quando você for desencaixar para trás ela pode ser desencaixada aqui essa parte para quando você coloca no sol para alimentar a câmera para deixar as baterias carregadas né então tirei aqui onde a plaquinha vai ser fixada dessa forma né estarei colocando na sequência de novo para encaixar ela também pode ser presa e você pode comprar um suporte né pode comprar um suporte fixar ela na parede onde pegue o sol na parte externa da casa né você pode fixar ela na parede na parte externa né dessa forma mas o propósito da câmera é deixar ela encaixada encaixada na base né então aqui é quando você pegar a câmera você vai tirar os parafusos aqui tem um dois três quatro parafusos lembrando que vem nesse aqui vem dois de reserva de repente você vai abrir aqui tira né eu vou desparafusar aqui já deixei já um pouco aqui já frouxo né para ficar fácil de demonstrar vou tirar aqui ó como eu falei vai colocar as baterias essa posição aqui que tem os furinhos para cima que seria o mais né a parte que tem os furinhos é o mais e a parte deles é o menos então para baixo aqui aí essa opção de reset caso você vai configurar a câmera e de erro você pressiona aqui durante dez segundos para a câmera resetar e você configurar facilmente e aqui do lado você coloca o cartão de memória tem vídeo no meu canal explicando também como grava através do cartão de memória aí a plaquinha para encaixar nessa posição ela já vem encaixada mas eu tô mostrando que algumas pessoas gostam de tirar e colocar na parede do lado de fora né então ela vai ser encaixada nessa forma aqui encaixou você trava ó já está travada e você pode tá mexendo ela dessa forma e a melhor forma não é para você deixar o posicionamento da da plaquinha solar para tá carregando ela no sol né então e aqui depois você só vai só travar para começar a fazer essa configuração facilmente na sequência do vídeo estar explicando como você configurar essa câmera configura facilmente essa câmera solar a câmera solar da lemox vem comigo eu sou marcos matos o rei das câmeras e como configurar essa câmera wi-fi solar aplicativo e que se as dicas para configurar essa câmera wi-fi da lemox né estarei explicando como você configura facilmente ela já está ligada através da bateria a luz dela vai ficar azul sinalizando está na hora de você configurar essa câmera né se você demorar muito tempo ela vai consequentemente apagar a luz estava acesa ela apagou tem a opção aqui embaixo que estou mostrando no começo do vídeo para você dar o reset na câmera para configurar facilmente né ficar acesa aliás volta a ficar acesa ó mostra está pronta para você configurar a luz tem que estar nesse essa cor azul aí indicando que está na hora de você configurar porque ela fica também então vou vir aqui aplicativo e se às vezes não precisa nem você posicionar o celular em frente para já reconhecer a câmera né ela já acha automaticamente quando você já clica na opção para adicionar igual que eu tenho aqui para adicionar essa câmera outras câmeras ou vou clicar aqui no mais vou selecionar aqui a câmera ela também pode procurar o dispositivo aqui tá mostrando tá procurando né eu venho aqui é é câmera wi-fi eu clico aqui tá mostrando a câmera já está ligada né de repente quando você dá clica na opção que é próxima etapa abriu qr e você posiciona em frente à câmera tem vez que não precisa fazer isso aí então vou vir aqui próximo próxima etapa de novo aqui tá mostrando a senha da sua casa sendo seu wi-fi e a rede claro né está explicando que você vai pegar o celular vai posicionar em frente é a câmera em alguns casos não precisa mas é sempre bom você fazer igual está no vídeo próxima etapa ó eu pego o celular e vou posicionar em frente a câmera dessa forma falou que a câmera já está se conectando né então essa é a forma correta a câmera vai finalizar leva em torno de dois minutos aí e olha já está finalizando agora também já está se conectando e deu erro reseta a câmera faz de novo já achou a câmera agora está pedindo para para eu criar uma senha uma senha para ficar segura a câmera letras maiúsculas e minúsculas né então vou clicar aqui aí vou criar minha senha para criar sua senha utilizando letras maiúsculas minúsculas e números também e você criar a sua senha de acordo com a sua necessidade aí é uma senha padrão que eu uso para testes né veja se a senha está igual né se a senha estiver iguais né as a senha estão iguais perfeito então clique aqui na tela e vem aqui embaixo aí claro para entrar na câmera e aqui você pode determinar o nome a sua câmera pode colocar casa loja aqui vou colocar referente ao meu canal né o meu nome clico aqui na tela salvar aqui tá falando aqui para você colocar o cartão de memória não inserir o cartão de memória na câmera quando você você utiliza a primeira vez próxima etapa aqui esse alarme de configuração ele já mostra para você receber o poste no telefone você pode deixar marcado né se você não quiser você desmarca aqui depois habilita essa função para quando tiver gente no local você receber essa notificação no celular se a função de puxa né então aqui embaixo eu vou clicar aqui o doni e vou clicar na tela para abrir imagem e a câmera já está configurada facilmente marcos eu quero aprender a gravar com essa câmera tem vídeo no meu canal explicando como grava facilmente aqui eu tenho uma opção de microfone para falar você pode pressionar aqui e vai falar alô 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 vou fechar aqui tem a caixa de som para ouvir tem aqui esse desenho de câmera para gravar tem um desenho de máquina para tirar foto ficar no próprio aplicativo sd quando eu peço a câmera foi hd então eu deixo em hd mais fica perfeita né aqui você muda é para fazer isso aqui em catraca você encontra os recursos pontos dessa câmera quero que a câmera faz né gravação no cartão de memória ativar quando eu venho aqui aí smart eu tenho a opção de habilitar aquele puxa aqui na primeira opção que aí tem jeito local manda o alerta eu quero desmarcar você vem aqui tá azul você clica e sempre salvando aqui quando você habilitar uma nova função e não recebe notificação no celular então basicamente para configurar essa câmera é muito fácil né lembrando que essa câmera do vídeo só roda na rede 2.4 amados a minha câmera não está é não estou conseguindo configurar a minha câmera porque às vezes você não selecionou a sua rede 2.4 né e às vezes não tô comprando minha rede liga para sua operadora vê se é liberado para adicionar sistema de segurança né essa câmera do vídeo roda na rede 2.4 e quando você está configurando sempre deixar os dados móveis do telefone desligado deixa os dados móveis do telefone desligado depois que você configurar a câmera se liga seus dados móveis porque quando você deixar os dados móveis ligados a câmera não reconhece ela fica confundindo as redes né então basicamente é isso eu sou Marcos Matos o rei das câmeras sempre levando a melhor informação aqui o papo é sério vem pra cá